O presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto a recém-eleita presidente da Hungria, Katalin Novak, em visita oficial ao país. Os dois trataram de comércio bilateral, que inclui a venda de cargueiros militares da Embraer para o país do leste europeu. Essa é a primeira viagem de Katalin Novak ao país fora da Europa desde que assumiu a presidência da Hungria, em maio deste ano. No encontro com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, ela destacou a importância da parceria comercial e dos acordos estabelecidos com o Brasil. O Brasil é um parceiro importante porque é membro do grupo de grandes economias do mundo. E neste ano e também no ano que vem é parte do Conselho da ONU. E o BRICS é cada vez mais significativo no cenário mundial. O Brasil é o segundo maior parceiro comercial da Hungria na América Latina, atrás apenas do México. Durante o encontro, os chefes de Estado também conversaram sobre o acordo de defesa entre as nações e a compra de duas aeronaves KC-390 da Embraer pelo governo húngaro. O presidente Jair Bolsonaro agradeceu o apoio da Hungria para o acordo Mercosul-União Europeia e para a entrada do Brasil na Organização Econômica OCDE e ressaltou o esforço conjunto pelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, país vizinho à Hungria. Trocamos algumas observações sobre o conflito que acontece ali na próxima Hungria, a questão Rússia-Ucrânia. Disse que no próximo dia 18 tem um telefonema acertado com Zelensky e nós queremos cada vez mais fazer o possível pela paz.